Eu sinto e me acabo Essa coisa de mete, mete, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safada Eu te empurro, anda piranha Eu te empurro, eu me que estou te empurro, eu me que estou a me espurrando Eu te empurro, eu me que estou a me akkor Eu te empurro, eu me que estou potácio Eu nunca sabia que era só você vergonha